A Força Nacional de Segurança Pública vai permanecer por mais 180 dias no Acre e por mais 90 dias em Alagoas. Segundo portaria publicada hoje, os policiais da Força Nacional vão ajudar os órgãos de segurança do Acre a fiscalizar, prevenir e combater tráfico de drogas, armas e crime nas fronteiras com Peru e a Bolívia. Já no caso de Alagoas, a permanência da Força Nacional vai apoiar ações dos órgãos locais de segurança pública.